Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e vamos trabalhar com a quarta parte de função quadrática. Pessoal, antes de começar a nossa videoaula, eu gostaria de fazer uma observação. A matéria de função quadrática é trabalhada nas videoaulas função quadrática primeira parte, segunda parte, terceira parte. Para essa videoaula, que é função quadrática quarta parte, nós vamos apresentar alguns resultados interessantes de função quadrática que irá auxiliar no trabalho de função quadrática. Então, por exemplo, nós vamos começar falando de soma e produto das raízes, uma forma alternativa de estar encontrando as raízes de uma equação de segundo grau sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Nós vamos trabalhar também com a forma fatorada da função quadrática, e isso vai ajudar muito lá no cálculo, principalmente na parte algébrica. Nós vamos falar das equações incompletas do segundo grau, como encontrar as raízes dessas equações sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Nós vamos falar dos estudos dos coeficientes da nossa equação de segundo grau, do A, do B e do C. Nós já vimos o papel do A e do C e do B, quanto que ele é positivo e quanto que ele é negativo. E, por fim, nós vamos falar das coordenadas do vértice sem usar a fórmula, sem usar a fórmula para encontrar o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos lá. Primeira parte, soma e produto das raízes. Sendo x₁ e x₂ raízes da equação ax² mais bx mais c, com a diferente de zero, vamos calcular o x₁ mais x₂ e o x₁ vezes x₂. Então, temos que o x₁ é o quê? É o menos b menos raiz de Δ sobre 2a. Agora, o x₂ estou usando a parte positiva, né? Então, fica menos b mais raiz de Δ sobre 2a. Aqui, o denominador é 2a e 2a. Então, basta somar o numerador e conservar o denominador, né? Então, ficaria menos b com menos b menos 2b. Aqui, temos menos raiz de Δ com mais raiz de Δ cancela. Então, vai sobrar menos 2b sobre 2a. 2 cancela com 2. Então, a soma x₁ mais x₂ é igual a menos b sobre a. Agora, eu quero fazer o produto x₁ com x₂. Então, vocês vão fazer o produto dessas duas raízes. 2a vezes 2a, 4a². Observe que aqui temos menos b menos raiz de Δ e aqui menos b mais raiz de Δ. Então, isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok, né? Lembrando que a raiz de Δ, nós tínhamos o quê? Raiz de b² menos 4ac. O 2 cancela com a raiz, então, vai sobrar só o b² menos 4ac. Aqui, tem o menos na frente, né? Então, fica b² menos b², zero. Menos vezes menos vai dar 4ac sobre 4a². O 4a cancela com 4a, então, vai sobrar c sobre a. Então, voltando. x₁ mais x₂ é menos b sobre a. x₁ vezes x₂ é c sobre a. Exemplo, a soma das raízes da equação 3x² mais 2x menos 5 igual a zero é x₁ mais x₂ menos b sobre a. Ou seja, o menos b, então, fica menos 2 sobre a, que é 3. E o produto dessas raízes é x₁ vezes x₂, que no caso aqui é o c, que é menos 5, sobre a, que é 3. Então, é fácil identificar. Pessoal, vamos fazer alguns exemplos. Exemplo 1. Utilize a fórmula da soma e produto das raízes para resolver mentalmente a equação. x² menos 6x mais 8 igual a zero. Então, lembrando, né? x₁ mais x₂ é igual a menos b sobre a. x₁ vezes x₂ é igual a c sobre a. Então, vamos. x₁ mais x₂ será menos b sobre a. ou seja, menos menos 6 sobre 1, que dá 6 positivo. Então, quando eu somo x₁ com x₂, dá 6. Agora, quando eu faço produto de x₁ vezes x₂, vai dar o quê? c sobre a, 8, dividido por 1, deu 8. Então, recapitulando. A soma das raízes vai dar 6 e o produto das raízes vai dar 8. Então, esse aqui é mais fácil, né? Pense em dois números que vocês vão somar, que vai ter como resultado 6 e que a multiplicação vai ser 8. Então, o que vem em mente aí seria o 4 e 2, concorda? A soma 4 mais 2, 6. 4 vezes 2, 8. A ordem não importa, tá? Então, nós encontramos as raízes dessa equação do segundo grau sem usar Bhaskara. Então, aqui, solução, olha, x₁ mais x₂ menos b sobre a, que vai dar 6. x₁ vezes x₂, c sobre a, que deu 8. Logo, as raízes são 2 e 4. De fato, né? 2 mais 4 deu 6 e 2 vezes 4 deu 8. Então, é uma forma rápida de estar encontrando as raízes da equação do segundo grau. Número 2. Determine k pertencente aos reais a fim de que uma das raízes da equação x² menos 5x mais k mais 3 igual a zero de incógnita x seja igual ao quádruplo da outra. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, o seguinte, sabemos que x₁ mais x₂ é igual a menos b sobre a. Então, quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c? O a é 1, o b é menos 5 e o c é o k mais 3. Beleza. Então, x₁ mais x₂ será menos 5 sobre 1, que aqui tem o menos na frente, né? Então, fica mais 5 sobre 1, que é 5. Agora, quem que é o produto de x₁ vezes x₂, né? Será o c sobre a. No caso aqui é o k mais 3 sobre 1, que é k mais 3. Do enunciado, ele falou que a raiz aqui, né, seja igual ao quádruplo da outra. Então, temos que uma raiz será igual 4 vezes a outra, tá? Então, o que vocês vão fazer? Substituindo essa informação do enunciado em 1, por exemplo, né? Vocês vão obter o quê? No lugar de x₁, vocês vão colocar 4x₂. Então, aqui fica 5x₂, simplificando, x₂ é igual a 1. Se x₂ é igual a 1, substitui, aqui, né, vocês vão encontrar que x₁ é igual a 4. Então, substituindo x₁ e x₂ em 2, vocês vão ver que 1 vezes 4 é igual a 4 mais 3. Então, vocês vão encontrar o valor de k igual a 1. Então, pode ter exercício aí que é necessário que vocês usam, que vocês usem a soma e o produto das raiz. Forma fatorada. Se f de r em r, dos reais nos reais, é uma função polinomial do segundo grau, dada por y igual a x² mais bx mais c, com raiz x₁ e x₂, então f pode ser reescrita na forma y igual a ax menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, que é chamada forma fatorada da função quadrática. Lembre-se de que fatorar uma expressão algébrica significa escrevê-la sob a forma de multiplicação. Então, isso vai ajudar muito. É bom que vocês entendam essa parte, tá? Exemplos. As raiz da função y igual a x² menos 2x menos 3 são menos 1 e 3. Então, a forma fatorada dessa função é... Então, o a aqui é 1, vocês vão colocar 1, então vai ficar x menos, da fórmula, o nosso a, a nossa raiz, é menos 1. Então, ficaria x menos menos 1, que vai dar x mais 1. E aqui fica x menos a outra raiz, que é 3. Então, a forma fatorada é essa parte aqui, tá? De fato, se vocês aplicarem o produto aqui, vocês vão ter x vezes x, x², x vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 3, menos 3. Então, fica x² menos 3x com x dá menos 2x. E aqui sobrou menos 3. Então, nós temos a mesma função. Exemplo 2. As raízes da função y igual a 2x² menos 5x mais 2 são 1,5 e 2. A forma fatorada dessa função é... O a aqui é o 2, então fica x menos a primeira raiz, que é 1,5, vezes x menos a segunda raiz, que é 2. Então, de fato, se você resolver esse produto, vocês vão chegar na função dada, né? Então, resolvendo o produto aqui, vocês têm essa seguinte parte. Simplificando, vocês vão chegar nesta. Multiplicando aqui por 2, vocês vão chegar em 2x² menos 5x mais 2, que é a função aqui de cima. Exemplo 3. Vamos fatorar a função y igual a menos 2x² mais 10x, onde as raízes são 0 e 5. Então, ficaria aqui, ó. y é igual a o a, que é menos 2, x menos a primeira raiz, que é o 0, vezes x menos a segunda raiz, que é o 5. Então, aqui, né, obviamente, x menos 0 é x. Então, ficaria menos 2 vezes x, vezes x menos 5. Vamos falar agora das equações incompletas do segundo grau. As equações incompletas do segundo grau são aquelas que podem ser escritas na forma ax² mais bx mais c igual a 0, em que a é diferente de 0, ou b é igual a 0, ou c igual a 0, ou ambos os coeficientes sejam iguais a 0. Exemplos. Então, primeiro aqui, o b e o c são iguais a 0. Vocês vão ter só o a, né, que é diferente de 0. Tem que ser diferente de 0 para termos equações do segundo grau. Então, beleza. A segunda é x² menos 16. Aqui, o a é 1, né, e o nosso c é menos 16. O b é 0. Então, esse aqui é um exemplo também de equação incompleta do segundo grau. Agora aqui, nós não vamos ter o c, né, o c vai ser igual a 0. O a é 1, o b é 10, e o c, no nosso caso, é 0. Então, quando temos b igual a 0, ou c igual a 0, ou b e c igual a 0, nós temos equações incompletas do segundo grau. Vamos resolver as equações incompletas do segundo grau. Primeiro caso. Quando b e c são iguais a 0, nós vamos ter uma equação do tipo, né, ax² igual a 0. Portanto, vamos ter dois resultados reais iguais a 0. Então, que número que eu multiplico o 2 que dá 0? O próprio 0, né? Então, a raiz aqui é x igual a 0. Esse é outro exemplo. Menos x² igual a 0. Então, que número que eu coloco para x que esse resultado dê 0? Apenas o x igual a 0, né? Então, é tranquila essa primeira parte. Segunda. Para b igual a 0, nós vamos ter uma equação do tipo, ax² mais c igual a 0. E para resolver essa equação, não é preciso utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Basta resolver a equação isolando a variável x. Então, exemplo. Olha, número 1, x² menos 25 igual a 0. Passo o menos 25 para o outro lado, você vai ter x² igual a 25. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 25? O 5 e o menos 5, correto? Então, as raízes é menos 5 e 5. Número 2. x² menos 3 igual a 0. Passo o menos 3 para o outro lado, então você vai ter o quê? Que número que eu elevo ao quadrado que dá 3? Vamos ter raiz de 3 e menos raiz de 3. Então, vamos repetir, né? Não é raiz de um número negativo aqui, não, gente. É menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Então, fica menos vezes menos, mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então, aqui as raízes vão ser mais ou menos raiz de 3. 4x² menos 5 igual a 0. Passo o menos 5 para o outro lado, depois passo o 4 dividido. Então, x² é igual a 5 sobre 4. Uma outra forma que vocês podem pensar, aplica raiz em ambos os lados, né? Vocês vão encontrar o quê? Que aqui vai ser mais ou menos raiz de 5 sobre 2, né? Se você aplica o raiz dos dois lados, raiz de 5 vocês não vão encontrar. Raiz de 4 é 2. Por que eu coloquei o mais ou menos? Igual nos anteriores, você tem que pensar que número ao quadrado que dá o que está do lado de cá. Quando é o número inteiro, é mais fácil de vocês responderem, né? Então, aqui seria o 5 e o menos 5. Então, aqui da mesma forma, né? Se vocês colocarem o menos raiz de 5 sobre 2 ou mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, vocês vão encontrar o quê? 5 sobre 4. Exemplo 4. x² mais 1 igual a 0. Passa o mais 1 para lá, você vai ter menos 1. Ah, vou aplicar as raízes aqui dos dois lados. Então, você vai ter que x é igual a mais ou menos raiz de menos 1. Opa, aí deu ruim, né? Não existe raiz de número negativo. Resumindo, não existe nenhum número que você eleve ao quadrado que dá um valor negativo, né? Você pode pegar um valor negativo, menos 1, eleva ao quadrado, dá 1. Então, não existe nenhum número que você eleve ao quadrado que dá menos 1. Então, aqui não vamos ter solução. 3. Para ser igual a 0, nós vamos ter ax² mais bx igual a 0. Então, para resolver essa equação, basta colocar a variável em evidência para resolver a equação. Então, olha que interessante. Essa aqui é até mais rápida ainda, tá? Exemplo 1. x² mais 16x igual a 0. Coloca o x em evidência. Então, você vai ter o quê? x vezes x mais 16 igual a 0. Então, para resolver essa equação, olha que legal. Aqui você tem um produto, né? O x vezes o que está dentro do parênteses. Se o resultado é 0, um dos dois tem que ser 0. Ou x vai ser 0, ou essa parte de dentro tem que ser 0. Então, uma raiz é x igual a 0, e a outra raiz, se era passo 16 para o outro lado, vai ser menos 16. Então, observa, né? Se você colocar x igual a 0, fica 0 vezes o número que está aqui dentro, que dá 0. Se você coloca x igual a menos 16, aqui dentro fica menos 16 menos 16, que dá 0. Então, acaba zerando essa equação. Então, é muito rápido resolver essa equação, né? Então, as soluções para essa equação são x igual a 0 e x igual a menos 16. Vamos para um exemplo 2. Aqui nós temos menos 3x ao quadrado mais 5x igual a 0. Coloca o x em evidência. Então, você vai ter o quê? Menos 3x mais 5 igual a 0. Então, para resolver essa equação, vai acontecer dois casos, né? Ou x é 0, ou o que está aqui dentro do parênteses é 0. Resolvendo essa parte aqui, nós vamos ter uma equação do primeiro grau. Você resolve que o x vai ser igual a 5 sobre 3. Então, se você colocar x igual a 0, zera essa equação. Se você colocar x igual a 5 terço, aqui dentro vai zerar, né? E vai multiplicar que 0 vezes esse número que dá 0. Então, as soluções para essa equação são x igual a 0 e x igual a 5 sobre 3. Estudos dos coeficientes A, B e C da função quadrática. Seja a função f de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais C, com A diferente de 0. Vimos nas aulas anteriores que o coeficiente de A é tranquilo, né? Se o A é maior que 0, então a concavidade da parábola é voltada para cima. Se o A é menor que 0, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Coeficiente C. Nós já vimos anteriormente como encontrar esse coeficiente C. Aqui nós vamos entrar em detalhe. Em uma função quadrática, o coeficiente C sempre representará o ponto de encontro do eixo Y com a parábola. Ou seja, a interseção da parábola com o eixo Y. Se essa interseção for em Y maior que 0, significa que o C é maior que 0. Se essa interseção for no eixo Y, onde o Y é menor que 0, significa que o C é o Q menor que 0. Então, dado o gráfico, é fácil identificar se o C é maior que 0 ou C é menor que 0. Agora, algebricamente, é possível notar isso fazendo x igual a 0 em uma função quadrática. Então, de fato, este ponto aqui, que é a interseção da parábola com o eixo Y, sempre vamos ter a coordenada de x igual a 0, né? Então, basta vocês colocarem x igual a 0 na sua função e vocês vão encontrar o valor de C, tá? Logo, o ponto 0 e C sempre fazem parte do gráfico de qualquer função quadrática. E como x é igual a 0, então este ponto está sobre o eixo Y, beleza? Agora, e se o C é igual a 0? Pessoal, se o C é igual a 0, a parábola irá passar pela origem. Então, a nossa parábola irá passar aqui no ponto 0 e 0, tá? Então, a parábola passou no ponto 0, 0 significa que o nosso C é o quê? É igual a 0. Coeficiente B. Então, isso aqui é algo que não foi apresentado ainda, tá? Como identificar se o B é maior que 0, menor que 0 ou igual a 0? Então, eu vou apresentar um método para vocês que vai ajudar nessa parte. Eu já vi muitas questões de concurso trabalhando ali com A, com B e com C, tá? Na maioria das vezes, as pessoas acertam o coeficiente A e C, né? Para analisar se é maior ou menor do que 0. Já o coeficiente B, as pessoas têm mais dificuldade. Então, eu vou apresentar um método que vai ajudar nessa parte. Então, nós vamos olhar para a parábola e vamos ver a interseção da parábola com o eixo Y e observar a inclinação dessa parábola antes da interseção e depois da interseção. Então, funciona o seguinte. Antes da interseção, essa curva está descendo. Depois dessa interseção, a curva está descendo. Você poderia só analisar a inclinação dessa curva depois da interseção? Poderia, tá? Se vocês analisam antes e depois, eu acho que fica mais fácil. Então, olha aqui. Antes está, a curva está descendo. Depois da interseção, a curva está descendo. Se isso acontece, o B é o quê? Menor que 0, tá? Pessoal, tem que tomar cuidado, tá? O C, o valor de C, ser positivo ou negativo ou igual a 0, não influencia no valor de B, tá? Tanto que aqui, o nosso C é o quê? Maior que 0, tá? Então, isso é algo que você tem que tomar cuidado. Pessoal, já nesse exemplo, vamos olhar para a interseção da nossa parábola com o eixo Y. Então, a curva antes da interseção está subindo e a curva depois da interseção está subindo. Nesse caso, o B é o quê? Maior que 0. Agora, vamos para o exemplo 2. Aqui, vamos ter algumas formas de estar identificando esse B igual a 0, tá? Quando B for igual a 0, significa que o vértice da nossa parábola será no eixo Y. Ou seja, o eixo Y será o eixo simétrico da nossa parábola, tá? E, se vocês forem analisar aqui a curva antes do ponto de interseção, observe que a curva aqui está descendo e depois a curva está subindo. Se a curva desceu e depois subiu, significa que o B é igual a 0. Ou ainda, vocês podem pensar da seguinte forma. Se vocês pegarem uma lupa e aproximar aqui, vocês vão ver que os pontos bem próximos da interseção, eles estão como se fossem numa reta, tá? Então, quando isso acontece, nós vamos ter que o B é igual a 0. Então, vocês podem analisar dessas formas que eu acabei de apresentar. Coordenadas do vértice sem usar fórmulas. Vamos usar o seguinte método para a função quadrática em que Δ é maior que 0. Então, neste caso aqui, nós vamos trabalhar quando Δ é maior que 0. Eu acho ali quando é a maior dificuldade, né? Ou seja, quando tivermos duas raízes reais e distintas. Observe os pontos em destaque, vértice e raízes no gráfico ao lado. Então, aqui nós temos uma parábola, as raízes x1, x2. Aqui o vértice, né? Temos o x do vértice e o y do vértice. Perceba que a coordenada x do vértice fica no ponto médio do segmento entre as raízes da parábola. Então, o x do vértice é aqui o ponto médio desse segmento. Para encontrar a coordenada x do vértice, podemos calcular a média aritmética entre as raízes da função. Então, basta você pegar x1 e x2 e dividir por 2 e vocês vão encontrar o x do vértice. Olha que coisa rápida, né? Note também que a imagem da função aplicada no ponto x do vértice é justamente o y do vértice. Então, o que acontece? Querem encontrar o y do vértice. O que vocês vão fazer? Vocês encontraram o x do vértice, substituindo a sua função, vocês vão encontrar o y do vértice. Então, fica rápido, né? Exemplos. Número 1, dadas as funções quadráticas abaixo e seus respectivos gráficos, obtêm as coordenadas dos vértices das parábolas. Então, aqui você tem a sua função, é f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 4. Então, vocês vão encontrar as raízes, né? Aqui no caso é menos 4 e menos 1. Colocou lá menos 4 e menos 1. E para encontrar o x do vértice, vocês vão fazer o quê? x1, que é menos 4, mais x2, que é menos 1, e dividir por 2. Aqui vai dar 5. Aqui, na verdade, vai dar menos 5 dividido por 2, né? Então, x do vértice é menos 2,5. Então, vocês encontraram o x do vértice. Querem encontrar o y do vértice. O que vocês vão fazer? Vão substituir esse menos 2,5 na sua função. Substituindo, né? Então, onde tem o x, vocês vão colocar menos 5 sobre 2. Fazendo as contas, vocês vão encontrar que o y do vértice é menos 2,25. Ou menos 9 dividido por 4. Então, assim vocês encontraram o y do vértice. Bem interessante, né? Letra B. Temos que f de x é igual a menos x ao quadrado menos 2x mais 8. Então, vocês vão encontrar as raízes, né? Aqui, a primeira raiz, menos 4, a segunda raiz, 2. Então, o próximo passo é fazer a média aritmética aqui, né? Desse segmento, do menos 4 até o 2. Então, fica menos 4 mais 2. Vocês vão encontrar menos 2. Menos 2 dividido por 2, deu menos 1. Então, o x do vértice é aqui em menos 1. E para encontrar o y do vértice? Substitui menos 1 na sua função. Substituindo, vocês vão encontrar 9. Então, o y do vértice é igual a 9. Assim, o vértice é menos 1 e 9. Então, é uma forma rápida de estar trabalhando com vértice, né? Pessoal, espero ter ajudado com essas dicas. O material utilizado para a nossa videoaula foi o livro Matemáticas, Ciências e Aplicações do Ensino Médio, volume 1. O site tutorbrasil.com.br, aulas de matemática. E o blog do professor Ferreto, onde utilizamos alguns exemplos, algumas definições e exercícios. Então, é isso. Um grande abraço e até a próxima videoaula.